Não, vai lá, vai lá Não passa Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente, veja só Quase que você morre, véi Ô tia, quer tentar lutar um corpo? Ele saiu, tô vendo ele Onde? Tá mirando em mim, dentro do hotel Ele tá Matei, desmaiei, desmaiei E morreu Matei, porra Toma, lixo É da hora Não, joga aí que eu vou matar uma frita e já volto Vé, isso é uma piada bem gostosa Vou rir de ti Não, 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 pera aí Ô, na moral, véi, fala um server aí Nossa, não tem server Não tem nenhum servidor, cara Você não percebeu isso até agora, não? Tá, vamos ver aqui o servidor que o Tassit tá jogando Nenhum Vamo ver o Siles Nenhum também Vamo ver o Ghost Caral, o tanto de Ghost, véi Tem Ghost em tudo quanto é server Tem cara com o Goubauzi Bora ver o Goubauzi Não, Goubauzi é o pior server Bora ver o Goubauzi, então, bora Ô, vai tomar no cu, véi, não falou Vai jogar Ah, vai tomar no seu rabo? Terrorzi também não vou não Terrorzi? Quem falou do Terrorzi? Puxa, gente, tava falando mais cedo aí Terrorzi tendo lixo Ah, eu paguei base lá na Ego 10 pontos só Burrão 10 Tá, vamo Evo Rush, então 24 MB de valor Não, que porra de Evo Ghost Tem 13 Nego, véi Quem que gosta de ficar feijando pedrinha, véi Sabe o que eu posso? Ô, Siles, cê manja de bugar, não manja? Não Vamo bugar, véi Invade base do Evo Rush Calma aí, mano O único bug que eu sabia lá O Ghost abriu Caralho nos dentes A DM lá, né? Contei mesmo Tassit tava bugando tudo Invadindo casa? Ah, mano, que merda, cara Loguei no outro dia Cadê minha casa? Falei, vou dedar Bora, ultimate Ô, Tassit Põe 800x600 aí Que cê roda ultimate, véi Não, cara Sai fora Jogar com 38 quadrados 46 Nego, véi Bora Então bora Bloodsip Ah, meu Deus Ô, Siles Cara, eu prefiro jogar Top Gensado Siles, cê não tem uma GMzinha aí Pra nós abrir um server rapidão Pra quê? Então vai jogar sozinho? Ué, eu divulgo aqui Bate uns 10, pelo menos Pô, se puxar bruxo Eu dou com o Siles Sem gosto Ué, o arma 2 é de nós 3 Essa porra não colocar tenda fundo, sério Ah, mano, que merda, cara Também Não, a arena zumbi é ruim demais Ah, meu Deus, cara Meu VIP acabou, cara Ele parou de fazer parceria com a página Mano, na moral Brasilzip tem quantos? Tem zero, véi Não tem nego no Brasilzip Qual server, véi? Ó, ultimate Ultimate, eu vou dar 3 opções Ultimate, Bloodsy Ó, Bloodsy, Bloodsy E aí, Tasso? Top GTA Ah, véi Não, mano Top GTA é a melhor opção, véi Sem caô, véi Como é que eu vou jogar Top GTA? Bloodsy Bloodsy, você dá um H em cima do cara Porque ela demora um ano pra cair Não, não Ultimate, nem tem, véi Ó, aqui ó O Siles tem moral com a Pocah Você tem moral com a Pocah? Não, não Tem moral Vai ser banido Vai ser banido O que o Siles fez com a Pocah? Postei o bagulho de bebida e comida na mão na época Que bebida? E comida? Dilata na mão, tá ligado? Quando você come Ué, e Bloodsy que inventou isso por acaso? Foi o primeiro server Não foi não Top GTA também tem? Não, não Eu tô ligado Só que aí O que que aconteceu? Eu falei que os caras aqui voam, tá ligado? E não deixou os créditos Aí O Siles me banhou, damn Que assim? Ô, esse Apocah é mó filha da puta, hein, véi Vou pro cara aqui O cara aqui Ah, não Morre logo Matei, matei Ele ia pegar a moto A moto tá funcionando? Não Faltou um pneu Como que o cara ia pegar ela? Ele entrou na moto e você ativa ou foi? Ele entrou e eu matei Ah, deve ter danificado alguma coisa, mano Danificou não, ó Eu matei, só ele Mata, deixa que eu mato É esse aqui? Morreu não Eita, eu ganhei outro muder Como assim? Eu tô com três Eu tava só com um Ah, é porque eu matei um lá, né? Ele veio ali É lá Burricinho Mano, estuprei o cara no tiro, véi Pega o carro, pega o carro Vou lá Ih, furou seu pneu Oh, Tasty Tasty Coloca onze É, onze o quê? Quinze, quinze Quinze, quinze Quinze, quinze Coloca onze Quinze, quinze Aí Nós tá aqui Que cidade é essa, véi? Que cidade é essa? Que cidade é essa? Quinze, quinze Colocou? É, vamos buscar ele Vamos buscar ele Ele tá aqui em LS Mais ou menos É Tipo Você vai reto, tá ligado? Sim Segui na rua do Tasty Virando Você virou ou você ainda tava reto? Eu virei, eu virei Mas por que que essa porra de ser do Tanoi? Ah, mano Caramba Eu perdi a advanced set, véi Calma, calma, calma Vou deixar o carro aqui e vou a pé Mano, os caras estão tudo lá, véi Vai tudo gotear meu corpo Ó Ah, eu fui quitar, mano Na hora que eu caí da moto Peraí que eu tô vendo, peraí Tô vendo, tô vendo Lá na frente Bem, bem na frente, lá Você já tinha virado Um pro Tasty? É, eu tava indo reto pro Tasty, mano Obrigado Segui na principal Ainda O Tasty tá aqui, véi Achei, achei Nossa, eles é muito, véi Morre não Pelo amor de Deus Achou? Achei, mas eles é muito E agora E agora que eu vou tentar matar Tasty, vem cá também Eles gotearam o meu corpo? Achei os carros Eita, morri Morri, já era Nossa, tem mais de um, véi Eu fuzilei o carro Tasty, desce lá Mano, eu vou dar um susto Encontrar aqueles negros lá de carro Lá de novo O cara tomou um sustão, véi Tava subindo a ponte Quer saber? Vou te arco Tasty, desce lá de novo